Aleluia! Aleluia! Não sabe mais estar, não sabe mais como parar, Ele quer descober. Ele quer descober, do que ele quer, porque não se força seu e diz, Deus te faz, Deus te glória. Deus te faz, Deus te glória. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?